Música Pessoal, vídeo rápido para vocês aí, que tem um motor Zetec Rocan da Ford, certo? Você que está com o seu motor apresentando falhamentos, está engasgando, principalmente com alto consumo de combustível, pode ser aqui o sensor de fase, certo? O que é o sensor de fase? O sensor de fase é o sensor que lê a posição do comando de válvulas, certo? Tem o sensor de rotação lá embaixo, que lê a posição do vira-break-in, e tem o sensor de fase, que lê a posição do comando, certo? Isso para sincronizar a parte de baixo com a parte de cima do motor, certo? Se esse sensor estiver apresentando alguma falha ou o sensor de rotação, ele não vai enviar as informações para o módulo e vai ficar aí falhando e dando até alto consumo de combustível, certo? Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza do sensor de fase, certo? É bem simples, a gente vai fazer a limpeza e essa simples limpeza pode acabar aí com esses erros do seu carro, certo? Então, para fazer a limpeza, você vai vir aqui, vai apertar o grampo e vai puxar o plug para trás, simplesmente puxar para trás Aperta e puxa para trás, e já sai, tá vendo? Para tirar o sensor, você vem com uma chave 10, já deixei solto aqui, vai tirar esse parafuso, certo? E ele é sob pressão, você só vai puxar ele para cima, dá uma puxadinha que ele já sai Olha a condição desse sensor, certo? Então a gente vai realizar a limpeza dele e daqui a pouco vocês vão ver como que ele vai ficar, beleza? Então já estamos com o sensor aqui na bancada e olhem para você ver o estado, a sujeira que ele está, tá vendo? Se você passar a mão aqui, olha, muito sujo, principalmente aqui na parte do anelzinho o-ring, a gente quase não consegue enxergar Tá vendo aqui? Tem um anelzinho de borracha, ele tem que estar vedado lá para ele ter um bom funcionamento Para a gente limpar o sensor, a gente vai usar aqui um descarbonizante Só vai vir aqui, aplicar o descarbonizante, vamos deixar ele agir um pouquinho Olha o tanto de sujeira Olha essa parte aqui, onde ele faz a leitura, tá vendo? E a gente vai deixar o desengripante atuar um pouquinho E a gente vai fazer a limpeza com o paninho Agora a gente pega, não passa água, não passa nada, procura não molhar muito aqui os contatos E a gente vai limpar ele, deixar ele limpinho Pronto pessoal, tá vendo? Ficou limpinho o sensor, agora é só a gente ir lá e fazer a instalação De novo no lugar, note que aqui ó, onde estava aquela crosta de borra de óleo Ficou limpinho, tá vendo? E aqui a gente também pode fazer um testzinho Olha ele, ele é um sensorzinho com um imã aqui, né? Indutivo Então se você colocar o parafuso, ó, vai puxar, tá vendo? Então agora a gente vai lá no carro, vai montar E tá feito a limpeza com o nosso sensor de fase do motor ZTEC E aí E aí E aí E aí E aí E aí